E aí, Luna? Tudo bem? Tudo. Oi, Simon, desculpa. É, eu tava pensando que... Hoje eu ensaí com... com o Mateu e... Ai, Simon, me desculpa contar os meus problemas, mas é que eu preciso de ajuda. Olha, eu não sei, tô tendo uma sensação estranha. Ele tá... muito estranho, não sei, parece que tá... distante. Não sei se me entende. Ele deve tá nervoso. Não é todo dia que um produtor tão importante vem te ver, Luna. É. É, ele... ele me disse a mesma coisa. Mas olha, vai ver que a minha cabeça tá... tá criando uma história que não tem nada a ver, deixa pra lá. Simon? E você? E as coisas com a Amber? Te conheço tão bem. Luna, eu juro que ela mudou. Sério, eu já falei isso mil vezes, mas dessa vez é sim. Bom, dessa vez eu acredito, Simon. Por quê? É que eu também acho que a Amber mudou. Sério? É que... é, foi super legal a ideia da competição do Dia dos Mortos. Foi incrível. Além do mais, nos deixou usar a pista. Antes seria feito de tudo pra nos tirar de lá. E não é só isso, Luna. Sabia que... Ela falou pra Emílio e pro Benício que não quer mais patinar com eles. É sério? Eu juro. Eu juro. Tô falando sério. A Amber tá sem equipe agora. Me deu um pouco de pena porque ela adora patinar, mas tá sem equipe. Bom, se quiser pode colocá-la na nossa equipe. Como assim? Aí ela faria o casting... com a gente? É, bom, se quiser. Ué, você mesmo disse. Nós merecemos uma segunda chance, né? Além do mais, ela... Ela patina muito bem. Pode nos ajudar e... Não sei, se você quiser. Tá bom, então sim. Claro que eu quero. Valeu. Obrigado, Luna. Sério. Não sei se ela vai querer, mas... Ué, como você vai saber da resposta se nem sequer perguntou, Simon? Bom, na real sou eu que tenho que perder no tempo. Bom, eu vou colocar os patins porque temos que treinar. Por favor, não se atrasa. É você que se atrasa, Luna. Claro que não. Tchau. Olha, o que a gente tem que fazer é se fantasiar, ok? Mas tem que ser algo original. Essa puta. E aí, Amber? Oi, me dá um segundo. Tá. Pronto. Tudo bem? Tudo. E você? Muito. Muito bem, porque... Eu tenho uma proposta. Uma proposta que... Eu sei que não pode me dizer não. Entende? Ai, tô curiosa. Que proposta interessante vai me fazer. O que você acha de voltar pra equipe do Jam & Roller? Você gostaria? Peraí. Tá me dizendo pra eu voltar pra equipe do Roller? Sim, sim, Amber. A Luna disse que seria ótimo. Agora só falta falar com os outros garotos, mas vão dizer que sim, óbvio. E aí? Aceita? Então... Óbvio que sim, né? Bom, obrigada. De nada, Amber, vai ser incrível porque vamos patinar. Não, 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 pera, pera, pera. Não posso. Por quê? Porque... Não, Simon, você... Você sabe que agora eu tô trabalhando muito. Gerenciando Roller e ainda tem a festa e eu tô lotada de trabalho. Por mais que eu queira, não, eu não posso. É sério, Simon. É, tudo bem. Ah, eu entendo, óbvio. Às vezes nós temos outras prioridades, né? É, pois é. Bom, eu adoraria que voltássemos a patinar juntos, mas eu te entendo. E vamos ter outras oportunidades, então? Com certeza. Ó, eu vou atender outras mesas. Vai lá.